Tô filmando Para de filmar Para de filmar Ah, eu quero também Vai lá Vem, vem, vem Ok, obrigado Tira com a gente, amor Faz um... Tá aqui Aí, obrigada Tira pra mim aqui? Tiro, posso Aqui tá filmando também, tá? Você só clica aqui Tá, vamos lá, pode ir Vai ficar... Esse tanque aqui A gente amarra um burrinho nesse tanque Eu vou só entrar rapidinho pra vocês verem, ó O burrinho carrega essa pedra Pra moer as azeitonas Ele fica dando voltas aqui o dia inteiro Moendo a azeitona E a gente obtém daí uma pasta De azeitona moída Com essa pasta A gente pega ela e coloca dentro de cestas Como essas aqui, ó Essas cestas a gente leva pra próxima etapa Pra ter processo quando a gente tem várias delas cheias Então, moer as azeitonas Recolhe elas, põe elas aqui dentro dessa cesta E aí leva pro lado de lá Deixa eu passar aqui no meio pra explicar aqui pra vocês Ó, vocês podem olhar dos dois lados Tanto do lado de cá Quanto do lado de cá Dos dois lados é a mesma coisa Eu vou ficar mais ou menos aqui no meio Assim fingindo que eu sou Como é que chama? Comissário de bordo? Nada, desculpa Foi nada Vocês estão vendo aonde que estão as cestas ali no chão Dos dois lados? Sim Ali embaixo tem um tanque de mais ou menos meio metro E agora o processo de produzir o azeite de oliva é dividido em três etapas, meus amigos Três etapas A primeira etapa ou a primeira prensa do azeite É quando eles colocam várias cestas uma em cima da outra Colocam elas ali sobre esse tanque E deixam as cestas descansando Deixam elas ali quietinhas sem encostar nelas Enquanto as cestas estão descansando ali de forma natural Um pouco de azeite escorre naturalmente das cestas Esse azeite que sai de forma natural sem pressão extra Era o azeite que eles consideravam a primícia do azeite Esse azeite é o que a gente chamaria de azeite de oliva extra virgem É azeite produzido sem pressão Ok? E esse era o azeite muito, muito precioso, muito saboroso Mas ele era todo consagrado para Deus Ele era santo, ele não podia ser utilizado comumente Todo esse azeite era enviado para o templo em Jerusalém Então em todas as vilas e aldeias onde tinha o povo de Deus espalhado Eles recolhiam esse azeite e mandavam todo lá para Jerusalém Depois, vocês estão vendo essas pedras aqui dos dois lados? Cada pedra vem aqui mais ou menos meia conelada Eles levantavam uma dessas pedras Usando esse sistema de cordas e folias aí Então o peso da pedra ficava agregado ao peso dessa viga E depois eles baixavam essa viga de madeira inteira E tem uma plataforma redonda aqui Que fazia pressão Vocês estão vendo aqui? Eles faziam pressão em cima das cestas Dá de ver desse lado também Essa plataforma daí colocava pressão em cima das cestas Porque eles baixavam a viga Era uma quantidade enorme de pressão Muito mais azeite daí escorria das cestas E essa segunda prensa do azeite O azeite ainda era muito saboroso Tinha uma qualidade excelente E não era consagrado Então ele podia ser consumido É esse que eles usavam para cozinhar Para medicina, para cosméticos, para tudo Para a terceira prensa do azeite Eles levantavam agora três pedras do chão Então é uma tonelada e meia de pressão Muita pressão E aí de novo faziam o mesmo processo Baixavam a viga inteira sobre as cestas E esse azeite que saia debaixo de tanta pressão Não era saboroso Ele era amargo A cesta ficava embaixo dela, é isso? A cesta ficava aqui, tá vendo? Aí, tudo bem Aí eles levantavam aqui os aeroscópicos polias Aí eles baixavam essa viga inteira E essa plataforma fazia pressão na cesta Entendeu? Ali embaixo tem um tanque que recolhia daí o azeite que saia das cestas Ah, na verdade a tonelada ficava presa nessas pedras Isso Fazia um peso de uma outra hora e meia em cima daquela Exatamente Daquela... Exatamente Então a terceira prensa do azeite Que era produzida debaixo de tanta pressão Não tinha boa qualidade Então eles não consumiam, não comiam ela Eles usavam só para acender lâmpada de azeite E também para fazer sabão Agora gente, a coisa mais interessante de vocês Marcarem esse lugar aqui na mente de vocês É que vocês lembram... Já estiveram em Jerusalém? Nessa cidade? Estão indo Estão indo daqui a pouco, né? Então Vocês vão em Jerusalém conhecer um jardim Que se chama Jardim do Getsemane Onde Jesus orou antes de ir para a cruz, lembra? Getsemane é a transliteração para o grego Do nome hebraico daquele jardim Aquele jardim não tinha o nome grego Tinha o nome hebraico Que estava aqui em Israel O nome hebraico do jardim é Gatshmanim Gatshmanim virou Getsemane Ok? Gatshmanim significa prensa de azeite O nome desse prédio aqui é Gatshmanim É Getsemane O nome desse processo de produzir azeite de oliva É Getsemane Então olha que interessante como as histórias são contadas na Bíblia Porque quando as pessoas que não estiveram lá Não tinham como saber o que estava acontecendo com Jesus Quando eles ouviam a história de Jesus orando num jardim Que se chama Getsemane Essa aqui era a imagem que eles tinham na cabeça Desse processo que acontece com a azeitona para produzir o azeite Eles podiam entender o tamanho da pressão que ele estava passando Por exemplo, Isaías 53 Diz que o Messias seria moído pelas nossas transgressões Como as azeitonas são moídas ali no começo Ou até o fato de que Jesus orou três vezes E existem três prensas diferentes Então é cheio de simbolismo E entender esse aspecto aqui da vida deles Nos ajuda um pouquinho a entender um pouquinho melhor a Bíblia Estão comigo? Uhum Agora a gente vai conhecer uma casa Então vamos sair aqui pelo ladinho Oi Para o azeite poder escorrer por elas Elas tinham que ser bem porosas Bem, ó Ol augmenta O que é isso É isso Ou é isso É isso É isso É isso É isso Também Triantes O outro É isso Reboração Ai, que coisa mais linda, gente. O povo do Brasil, nós vamos passar aqui pra cima, ó. Que delícia. Que delícia. Aqui pra cima, Brasil. Aqui pra cima. Aqui pra cima. Aqui pra cima. Eu moro aqui em Nazaré, é uma cidade dividida em duas cidades. São duas cidades com o mesmo nome, as duas chamam Nazaré. Uma fica embaixo da montanha, outra fica em cima da montanha. Eu moro na Nazaré Superior. Com o que é, hein? Repete de novo, Rodrigo. Nazaré hoje, são duas cidades. Uma no vale, assim, embaixo da montanha, que chama Nazaré. Essa que vocês estão agora, exatamente. E outra que chama Nazaré Elite, Nazaré Superior, em cima da montanha. Eu moro na Nazaré, no vale, é a árabe, a Nazaré Superior, em cima da montanha, é mais judaica. Então, o estilo de construção é diferente e tal. Acima é o que? Acima é o que? É a Nazaré. E a de baixo? É a árabe. Árabe. Isso. Legal. Cultura. É o que eu fiz, ó. Não. Foi. Tudo. Não. Mas vive bem, polidina, com a missão de relações. Muito bem. Existem conflitos, sem dúvida, mas aí a gente vai conversar uma tarde inteira pra eu poder explicar como é que funciona. Mas aqui é uma região bem pacífica. Mas assim, eu tô vendo aqui, mas isso aqui é só turístico. Isso aqui é um museu, aqui onde vocês estão agora. Então, aqui é só turístico. O pessoal vem de manhã, faz isso aqui e depois vai pra cá, vai pra suas casas. E aquele restaurante que a gente tá também é turístico. Também é turístico, isso aí. Ninguém mora ali. Não. Alguém me dá um toquezinho quando a gente puder começar. Ok. Pode começar. Posso começar? Maravilha. Meus amigos, essa daqui é uma amiga querida, chama Hanna. Olá. Olá, Hanna. Tá vendo que vocês são lindos. Obrigada. A Hanna é a nossa pecelã. Gente, essa aqui era uma das principais ocupações para as mulheres do primeiro século. Geralmente, alguém na aldeia, numa aldeia como Nazaré, teria um rebanhozinho de ovelha. Pastor era uma das profissões comuns para os homens. Então, eles estavam lá cuidando das suas ovelhas um pouquinho antes da época mais quente do ano, lá por maio, junho. É quando eles tosqueiam as ovelhas usando uma ferramentazinha igual a essa aqui. Tosqueiam as ovelhas. E aí, toda a lã é trazida para aquele tanque ali no fundo. Abra um buraquinho só para eles verem o tanque. Aquele tanque ali no fundinho, onde a Hanna tem que lavar a lã várias vezes para tirar o fedor das ovelhas. Porque, meus amigos, ovelha fede. Fede demais, tá bom? Vocês não querem vir aqui visitar quando a Hanna está lavando lã, que é uma coisa triste demais. Mas, assim, não tem pão de açúcar no primeiro século, né? Então, tudo que eles tinham que fazer, tinham que ser criativos e fazer mesmo, inventar as coisas. Para colorir, por exemplo, a lã. Eles utilizavam as coisas aqui em volta para fazer o verde, folha de oliveira, os temperos que vocês estavam achando legais lá. Tudo isso ia numa sopa onde a lã era cozinhada junto para fazer o verde. Essas cores aqui, por exemplo, eram feitas com romã. Tem três espécies de romãs diferentes aqui em Israel. As três, cada uma delas dava uma tonalidade diferente, a de cozinhar a lã junto com a casca da romã. Essa cor aqui, por exemplo, era uma cor super cara. Ela era produzida de açafrão. Então, era uma cor que custava bastante dinheiro. Agora, as cores mais caras de todas eram os azuis, roxos e púrpuras. A gente diz que eram cores reais, né? Cores reais, que lindo. O que isso significa? Só a rei tinha dinheiro para comprar. É isso que significa. Por isso que elas eram um símbolo de realeza e de sacerdócio. Não só para o povo judeu, a propósito, mas para vários outros povos da região. Essas cores simbolizavam a mesma coisa. Isso aqui era porque elas eram feitas desses caracóizinhos. Sabe como o bichinho do mar às vezes tem tinta? Nossa! E que solta a tinta na hora que se assusta? Os finícios, que eram um povo que tinha aliança com Israel. Lembra que o rei Davi recebeu madeira do rei de tiro de Sidon para fazer o templo? Então, os finícios tinham uma aliança com Israel. Eles produziam... Just wait a minute, we'll be right over. Eles faziam essa cor. E daí o povo daqui comprava... Lembra de Lídia, no Novo Testamento, que era comerciante de púrpura? Riquíssima, gente. Riquíssima. Riquíssima. Tá certo? Olha só. Então, eles esticavam a lã no sol para secar. Depois a lã está seca, eles traziam a lã para esse pente aqui. É uma plataforma de madeira com os pregos para cima. Para trabalhar nas fibras da lã, esticar as fibras um pouquinho. E daí eles podiam fazer o fio, que é o que ela vai demonstrar para vocês agora. Lembra da mulher virtuosa, gente? Sim, é a Ana. É a Ana. Para fazer um carretelzinho desse tamanho aqui, são três dias de trabalho. Nossa. Certo? Três dias. Então, é muito trabalho. Depois de estar assim, ele ainda inosa. Está vendo como ele inosa? Então, tem que ficar paradinho quatro semanas, descansando, esticado. Depois é que ela pode, assim, trazer para o teare, tecer. Para tecer, daí uma peça desse tamanho, são mais ou menos quatro horas. Não é tão difícil quanto fazer o fio. Fazer o fio é o trabalho. Mas aqui, para vocês terem uma noção, mais ou menos, como é que eles viviam. Isso aqui era a casa. Aqui fora trabalhava. Lá dentro, um quartinho só. Lá dentro, todo mundo dormia. E era assim a vida. Agora, nós vamos visitar mais uma casa aqui embaixo. Está bom? Da Ana. Ana. Muito obrigado. Ela está dizendo muito obrigado que vocês vieram nos visitar. Prazer conhecer vocês. É lá na vaga É lá na vaga É lá na vaga Vocês estão vindo aqui ou aqui? Tchau Então você cortou a sin Ok Ok, vamos ver a casa, gente Vamos pra casa, gente Gente, nós estamos aqui No lugar onde, assim Espetacular, gente Acaba aprendendo Se ela quiser me dar todo A gente está aqui no lugar Onde a lã era lavada Várias vezes A coisa do pastor, né Ficar lá lavando Tirando o fedor das ovelhas Pra depois Chegar na obra de árbitro Isso tem tudo a ver com a nossa história Com a história de Jesus E que você aí também possa entender Pastor trabalha Viu? Pastor trabalha Dê valor ao seu pastor Não conseguiu? Alberto Oi Oi Alberto, vem cá Tchau Alberto, vem cá Vamos, gente Vamos, gente Todo mundo aqui dentro Rapidinho Já chegamos Ele tem aqui? Ele está aqui já Segredo Entra todo mundo aqui já De novo Alguém me avisa Quando eu puder começar Posso? A vespa Cadê a vespa? Ela está lá A vespa está lá Filmando lá Bom, gente Então eu vou começar Porque Olha, comecei em Brasil Pronto Esse aqui, gente É o meu grande amigo José O carpinteiro Olha como ele está bonito Ninguém diz que ele tem dois mil e tantinhos Conservado Conservado Nosei de oliva Agora, olha só A coisa mais relevante Que eu posso falar pra vocês aqui É a respeito da profissão de José Porque José É carpinteiro só em português, gente Ele é carpinteiro em português Em inglês Em espanhol Em até chinês Ele é carpinteiro Mas em grego A língua do Novo Testamento José não é carpinteiro José é Tecton É o nome da profissão lá no Novo Testamento Tecton Pra explicar o que essa palavra significa Tecton Deixa eu perguntar Se alguém sabe Como é que acontece um terremoto Sim Placas Tectônicas Tectônicas Olha aí Tecton Tectônicas É pedra Tem a ver com rocha A tradução correta Teria sido Construtores Fizeram construtor Gente, a matéria-prima Com abundância Nessa região aqui É pedra Vocês vão ver Madeira É caro Madeira era difícil Quando Davi foi construir O templo Pra preparar o material Pra Salomão Construir o templo Da onde que veio madeira? Veio de tiro Veio lá dos finícios Lá de outro país Era matéria de importação Caro pra caramba Eles construíam Na sua maioria Com pedra Óbvio que também tinha madeira Pra quê? Pra fazer as ferramentas Pra construir o teto A porta da casa Mas era uma parada mais Nas laterais Pela beirada Da profissão A essência da profissão Era pedra Me diz uma parábola De Jesus falando Que eu construí uma mesa Tem? Não tem Se eu construí uma cadeira Então Tem? Não tem também Agora Se eu construí uma casa Tem E uma torre Tem E o fundamento correto Pra uma casa Que tem que ser a propósito Do quê? A rocha Tem ou não tem? Tem Porque essa era Essa era a profissão Eles eram construtores Com o teto Com as casas As estruturas Que vocês veem Em volta de nós Quando Na época da reforma Quando eles começaram A traduzir As escrituras Pras línguas comuns Pra alemão Pra inglês E tal Eles não quiseram Usar essa palavra Construtores Porque os construtores Na Europa Dessa época Eram muito ricos Eles estavam construindo Aquelas estruturas enormes Da Europa E as pessoas iam entender Errado A profissão de Jesus Então Eles não traduziram Só a palavra Eles traduziram O contexto Eles procuraram Uma profissão Na mesma Mais ou menos Na mesma área Mas que fosse a profissão De um homem pobre Na Europa No século XVI Igual Ser um construtor Com pedra Era a profissão De um homem pobre Aqui em Israel No século I Então comigo Isso é legal Porque nos ajuda A entender Uma infinidade De coisas De por que Jesus usava Aqueles exemplos Que ele usava Todo mundo junto? Eu vou pedir Para o meu amigo Demonstrar uma ferramenta Super interessante Eu quero ver Se alguém sabe O que é isso Alguém sabe me dizer O que é isso Que ele está pegando agora? É de... 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 Não é de... Não é de... É de... É de... É de... É aquela drena lá Que... É de... É de... Fala em português É de... Pura, vai, vai Por alguém Por alguém Quer...? A de... Tem... É de... Só não tem fim Isso aí É... É... 생ara contra... A continuação Rodrigo, na sobrevivência tira o ferro e faz fogo. Faz fogo também, dá de fazer. Gente, eu estou dizendo que vocês são muito bem-vindos aqui em Israel. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá que agora nós vamos conhecer uma sinagoga. Pronto. Não vai passar. Não vai passar agora. Questo aqui é que meu pai trabalhou muito tempo. Qual? É isso aí? Vamos passar agora. Obrigado. Não, esse é o daqui, não tem nem o meu número, mas depois eu dou meu concato pra vocês. Claro, claro. Não vai ser comigo, sem problema. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vim com o grupo, mas aí a gente quer um grupo da Alemanha. Eu tenho um grupo que tá vindo comigo agora, da Alemanha. É do pastor Frey? É de Hanover. Mas o pastor também tá vindo, o pastor também tá vindo. Mas só faz o que? Só de usar lenço? Eu faço tudo. Ah, não tinha mais. Eu não faço. Eu te amo. Não tá vindo. Obrigado. Vamos lá, gente. Senta, fica quietinho, rapidão. Meus amigos, aqui nós temos uma réplica de uma sinagoga do primeiro século. É uma réplica. Não está aqui desde a época de Jesus. A gente construiu aqui faz uns 30 anos para o pessoal poder ter uma ideia de como é que seriam as sinagogas naquela época. A sinagoga na época de Jesus não era um prédio religioso. O único prédio religioso na comunidade judaica era o templo que ficava em Jerusalém. As pessoas iam para lá três vezes por ano. Tinham sacerdotes que ofereceram sacrifícios diários no tempo e finito. A sinagoga só assumiu o papel religioso depois do ano 70 d.C. Quando o templo foi destruído, não tinha mais aonde oferecer sacrifício diário. Aí eles substituíram sacrifícios diários por orações diárias, que aí sim começaram a acontecer nas sinagogas. Tanto que é só depois dessa época, só depois da instituição do templo, que a gente encontra a sinagoga construída olhando para Jerusalém. As sinagogas que são diantes do templo estar instituídos, elas não têm essa preocupação com a orientação, porque eles não usavam ela para orar. Eles usavam a sinagoga só pelo que diz o seu nome, em grego, em hebraico, casa da reunião. Era o centro comunitário daquela época. Para cá eles vinham para comprar e vender propriedade, para comprar e vender animais. Para cá eles vinham para resolver os seus conflitos diante dos anciãos de uma aldeia. Para cá as crianças vinham ao longo da semana para estudar, porque a sinagoga funcionava basicamente com as escolas. inclusive no sábado, que era quando o povo estava descansando das suas atividades, no campo, com os seus animais e tal. Toda a comunidade se reunia dentro da sinagoga para todo mundo estudar junto, aprender junto. Só que nessa época a educação não era estudar física, ninguém estudava física. Não tinha professor de química. Tinha professor de quê? De tolá, de bíblia, das escrituras. A educação tinha essa base. Mas os rolos das escrituras, hoje em dia, 20 reais, se você quiser comprar uma sua vacina, um rolo, você vai pagar uns 250 mil reais, mais ou menos. Pensa naquela época. O quanto custava, as vezes as pessoas, a empresa, o resultado de uma vida inteira para uma família conseguir finalmente ter o seu rolo. Para uma comunidade pobre, igual o Nazaré, as pessoas só teriam acesso aos rolos das escrituras dentro da sinagoga. Eles ficavam colocados em jarros, assim, numa sala do lado, e andavam a gente para fora só nos dias bem especiais, quando um professor, um rabino, mesma coisa, vinha para cá para abrir o rolo, ler uma porção das escrituras e ensinar ao povo o respeito do caminho de Deus. Isso era uma aula. Certo? Sim. Então, não é verdade que de vez em quando uma pessoa vinha, lia uma página, um capítulo, e depois outro vinha? Não é verdade. Era só o sacerdote que vinha e lia. Não, então, o conceito de sacerdócio, sacerdote tem a ver com o templo. Aqui, todo homem judeu que tinha feito seu bar mitzvah tinha a possibilidade de vir e ler. Eles podiam vir e ler aqui, então. Podiam vir e ler, mas tinha alguém que seria o professor daquela reunião. Isso era uma honra grande. Foi isso que aconteceu com Jesus em Lucas, no capítulo 4, quando ele veio para a Sagoa, então vocês veem como era o costume, ele veio e recebeu o rolo do profeta Isaías. Isso aqui é uma coisa que choca às vezes as pessoas, mas Jesus era judeu e não cristão, não sei se alguém sabe. Ele era judeu, hein, gente? Vocês sabem? Ele vivia dentro dessa cultura. Sim, sim, sim. Então, ele recebeu o rolo de Isaías, eu vou parafrasear, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar cura os quebrantados de coração, liberdade aos cativos e declarar que esse é o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro, sentou e começou a ensinar o povo, mas olha só, até aqui isso é tudo normal. Em todas as sinagogas está todo mundo ouvindo a mesma passagem, porque eles leem sempre o mesmo texto toda semana, estava todo mundo ouvindo a mesma declaração e passando mais ou menos pela mesma liturgia. Tudo igual. Mas o que Jesus escolheu dizer foi uma parada muito diferente, porque ele olhou para eles e disse, hoje, enquanto vocês estão me ouvindo essa escritura, ela se compreende. Isso aqui foi incrível, porque vocês têm que pensar que esse povo era um povo judeu, estava vivendo debaixo da opressão do Império Romano. Os romanos estavam crucificando, eles maltratando eles, então eles eram os oprimidos que precisavam de liberdade. Jesus leu essa passagem e disse, hoje, vocês vão ser libertos, basicamente. Mas o interessante é que daí ele conta para eles mais duas histórias, lá dos livros de reis. Ele conta uma história da época de Elias, de uma viúva, que vivia aqui naquele tempo de seca, lembra que naquele tempo de Elias era seca? No tempo de seca, ela não tinha provisão nenhuma, as pessoas estavam morrendo de fome aqui, e de repente essa mulher, que era uma viúva lá de Sareta, teve um milagre de Deus, a farinha dela multiplicou, o azeite multiplicou, ela teve provisão para passar por aquele tempo difícil. A outra história que ele contou foi de Naman, que era leproso, lembra essa história? Naman era leproso, lepra, gente, era uma sentença de morte, ninguém era curado, de lepra, nunca, e esse cara falou com o profeta, entrou no Rio Jordão sete vezes, nadou um pouquinho e foi curado. E olha que coisa louca, porque o ponto que Jesus estava fazendo era o seguinte, a viúva era de Sareta. Sareta, para vocês terem uma base, fica lá entre Tiro e Sidon, lá no meio do Líbano de hoje em dia, era a cidade natal da rainha Jezabel, meus amigos, na época de Elias. Ela era gentia, do pior tipo, digamos assim. Naman, o leproso, era o capitão do exército sírio, para e pensa, ele era o chefe da ala militar de um dos maiores inimigos que Israel já teve, até os romanos. Então, olha que interessante, que ao mesmo tempo que Jesus está dizendo para eles, que eles vão ser libertos dos seus opressores, ele também está contando histórias da graça de Deus para os gentios. Isso aqui eu gosto sempre de dizer para todos os grupos que vêm visitar aqui comigo. Vocês são brasileiros, talvez tenha um ou outro judeu espalhado no grupo, mas é seguro presumir que a maioria de vocês sejam gentios, sim ou não? Sim. Beleza. Então, a gente lê esse texto e diz assim, meu, que texto bonito, que história legal, a graça de Deus para os gentios, yes. Mas eu gosto sempre de tentar personalizar isso um pouquinho mais. Porque se a gente fingir que éramos nós sentados aqui, ouvindo ele naquele tempo e tentar ouvir do mesmo jeito que eles ouviram, no final das contas o que ele ouviu foi uma história sobre a graça de Deus para os nossos inimigos. E aí vira muito mais pessoal, não vira? Não é. É muito mais aplicável na nossa vida, no dia a dia, como que isso pode afetar a gente hoje. A gente está vivendo num tempo onde o mundo está tão polarizado, tem tanta coisa acontecendo que parece que todo mundo é inimigo de todo mundo. Então, eu sempre digo para todo mundo, gente, essa foi a primeira mensagem pública de Jesus, independente até de qual seja a sua crença. Eu não sei qual que é o background de vocês, a gente recebe gente aqui de tudo que é tipo de fé, de crença, do mundo inteiro. Mas ainda assim, todo mundo pode ser afetado, tudo que aconteceu na Sinaloa de Nazaré. E aquilo foi tão revolucionário, aquele povo estava esperando que alguém dissesse assim, Deus está do lado de vocês. E aí Jesus levanta para dizer, Deus está do lado da humanidade. É incrível. A admiração do começo da mensagem virou raiva para o final e eles não gostaram dessa declaração. Quiseram levar Jesus para fora da sede para jogar ele no penhasco que na verdade era punição para quem blasfemasse contra Deus, consideraram blasfêmia. E Jesus teve que levantar e passar por entre eles para sair de Nazaré. Então, se vocês estivessem prontos, eu queria pedir para a gente fazer igual Jesus. Vamos ficar de pé e sair de Nazaré? e sair de Nazaré? Não. 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 Você pode tirar a mí? Eu. Obrigada. Os guias aqui, desse lugar, todos são bons. Olha, a gente tem que voltar agora para conhecer, vamos lá para cima ou para Monte Sinai. Ela subiu? Ela está lá embaixo, na lojinha, gente. É, às vezes ela está com o reverendo, reverendo está lá embaixo. Não se preocupa, se ela não estiver lá, a gente volta, vou procurar ela. Ela desceu na loja? R$1.000, imagina. É, tudo. É, tudo. E aí, você está com a sua casa? Ah, estou! Para. Agora. Para você. Para. 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 Eba, cadê o Adão? Não achei ainda não. Não? Só meu irmão. É o único Adão que eu conheço aqui. Sempre vai achar ela. Eu não me divorciei, foi meu irmão. Ó, já tem um Martiane que o Tarzão ama essa. Meu irmão é o Adão mesmo. É o que chama mesmo? É o que chama mesmo. Minha mãe fala que é o todo mundo de Bíblia. Tem Maria, tem José. O que? O que é o Adão? É o que é o Adão? É o nome dos Cristianos. O meu chão está solto. Para ela levar lá no chão. Nada. É o que chama mesmo. O meu chão está solto. Tudo bem. Não, não. Tudo bem. Não. Ah. O quê? Não. Não. Obrigada.